Hoje você vai aprender três ações simples que tem o poder de multiplicar as vendas dos seus produtos na internet. A terceira delas é a forma mais poderosa de fazer um caixa rápido que eu conheço. Então se você quer vender como gente grande ainda nessa semana, assista esse vídeo até o final. Vamos lá? Order Bump Esse é o nome dado a um produto complementar que é oferecido no momento da compra direto na hora do pagamento. Você provavelmente já passou por isso. Quer ver um exemplo? No McDonald's, na hora de fazer o seu pedido, é oferecido para você uma opção de aumentar o tamanho da sua batata por alguns reais a mais. Você também pode pedir um refrigerante maior, pode pedir um adicional disso, um adicional daquilo. No Subway, você pode também adicionar dobro de queijo, dobro de bacon. E na maioria das vezes você vai dizer que sim, porque perto da recompensa recebida, o acréscimo no pagamento vale a pena. E na internet não é diferente. Um e-commerce de produtos físicos pode oferecer um capacete, joelheiras, cotoveleiras, se tal, uma pessoa que compra uma bicicleta. E no mercado de produtos digitais, mesma coisa. Se você vende um curso, você pode oferecer lá no checkout um curso complementar, um template, um checklist. O importante é que o seu produto acrescente valor. E tome cuidado para que o seu cliente não se sinta enganado. Oferecendo como order bump é alguma coisa que já deveria estar inclusa no produto principal. Você não vai vender uma bicicleta e oferecer o guidão da bicicleta como order bump. Você entendeu? Isso é bem comum de acontecer, principalmente com produtos digitais. Essa divisão é muito importante para você não perder a confiança do seu cliente. Ter um order bump na sua oferta pode transformar cada venda única em duas novas vendas. E isso vai multiplicar o seu faturamento. Crie um novo bônus. Ao criar novas campanhas de vendas, é comum para a maioria das pessoas pensar sempre em desconto, desconto, desconto. Mas chega uma hora que de tanto desconto, o valor percebido do seu produto já desceu para aquele valor de desconto. E você não consegue mais vendê-lo pelo preço normal. Essa é uma armadilha que muitos empreendedores caem. Mas existem inúmeras formas de você criar promoções interessantes sem recorrer ao infame desconto. E uma delas é criando um novo bônus. Melhor ainda se esse bônus for gratuito apenas temporariamente. Por exemplo, comprando até as 23h59 dessa Black Friday, você recebe o produto X como bônus. E se você não aproveitar, depois disso você terá que pagar, sei lá, 500 reais para ter acesso a ele. Assim você não só cria um novo bônus de uma razão para criar urgência na sua compra, como também ganha um novo produto para vender posteriormente. E esse bônus nem precisa ser um produto grande. Você não precisa criar um curso novo e completo, algo desse tipo. Ele pode ser apenas um template, pode ser um checklist, pode ser um guia de implementação rápida, ou simplesmente uma live de mentoria ao vivo, um grupo de mentoria com duração de um mês, uma hora de consultoria com você. São diversas as ideias simples que você pode transformar nesse bônus. Coisas fáceis para você entregar e que tenham um bom valor percebido. E uma forma de criar bônus que deixam a sua oferta irresistível é criar bônus baseados em objeções. Pegue as razões que estão impedindo as pessoas de comprar um produto de você e transforme elas em uma solução em forma de bônus. Por exemplo, uma objeção de, ah, mas eu tenho vergonha. Você pode criar um bônus de como vencer a vergonha de fazer XYZ. Por isso, é tão importante você conhecer o seu cliente perfeito, o seu cliente ideal, que é a primeira tarefa de casa de qualquer plano de marketing. Se você ainda não conhece a sua persona, o seu cliente ideal, o seu avatar, enfim, vai atrás de conhecer porque é ele que vai te dar as respostas para você criar os seus produtos, os seus bônus, todas as suas soluções. Então, faça a sua tarefa de casa. Faça uma campanha de vendas no WhatsApp. Nós falamos até aqui sobre você criar um otherbump, sobre você criar um novo bônus, mas que tal se você acrescentar essas duas estratégias, uma estratégia de vendas que gera uma altíssima taxa de conversão com grupos de WhatsApp. Minhas melhores taxas de conversão em vendas de toda a vida em campanhas foram através de promoções em grupos de WhatsApp. O lance é que esses grupos já são criados com o objetivo de vender. Então, as pessoas que entram nesse grupo entram porque querem comprar. Elas já têm interesse no seu produto e tudo o que elas precisam é de uma boa condição, de uma boa oferta. E é isso que nós acabamos de criar. Claro que o desconto é muito poderoso e você pode adicionar a sua oferta também, mas se você criou o seu bônus corretamente, a sua oferta será irresistível. Crie um a dois grupos de WhatsApp, convide as pessoas que já te seguem nas redes sociais, pessoas que estão inscritas na sua lista de e-mails, enfim. O ideal é que sejam pessoas que já conhecem você e o seu produto. Eu já fiz esse tipo de promoção com público frio e não deu o mesmo resultado. Ah, esse meia, mas eu não tenho lista, eu não tenho público aquecido. Então, aqueça. Faça uma pré-campanha com muito conteúdo e interação para aquecer o público frio, para gerar interesse e só então comece a sua campanha no WhatsApp. Se você tentar ir direto para o tráfego pago, trazer o público frio para grupos, para vender, eu recomendo que você faça essa pré-campanha de conteúdo antes da campanha de vendas. De um jeito ou de outro, se você quer vender bem, você precisa de pessoas aquecidas e interessadas. E uma vez que você tem esse público aquecido, aí sim, convide elas chamando para sua oferta exclusiva, que só vai acontecer aí em um grupo de WhatsApp. Comece a encher esses grupos com antecedência e deixe claro as regras para quem for entrando. Regras de como o grupo vai permanecer fechado até liberar as vagas, restrição do grupo quanto ao assunto em questão que é a sua promoção, para não criar aquela converseira paralela. Determine também dia e hora para liberar a sua oferta e para encerrar, porque isso vai criar a urgência necessária para você fazer muitas vendas. Uma oferta sem urgência perde muito do seu poder. E no dia que você criar a sua oferta, abre lá o grupo para conversas e para tirar dúvidas, publica seu link de oferta, fala sobre a sua oportunidade única, sobre o seu bônus único, enfim. Aí é hora de você fazer o seu jabá. Eu tenho um vídeo completo sobre essa estratégia de vender por grupo de WhatsApp aqui no canal. Clique aqui para você assistir agora e pense em implementar o quanto antes. É a melhor forma de fazer um caixa rápido que eu conheço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar esse canal a crescer e continuar oferecendo conteúdos gratuitos como esse. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.